Boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Granda Informática, que eu não aguentei porque essa é uma fase do metal forno mais top que tem, cara, e vou jogar só essa pra vocês, cara, é muito legal essa fase, é uma fase que tem que entrar no, entrar na surdina, até a música muda, falar que você vai se ferrar, então vamos lá, gente, olha o game, vou voltar aqui, olha a música, fica vendo, é no covil, estamos entrando no covil do lobo, dá uma olhada como é que está o negócio, Boa noite, eu espero que eu encontre você de novo, olha a arma que a gente vai usar, fica vendo, a 12, porque aqui, cara, você tem que ir meio na surdina aqui, tem que usar esse cara aqui, olha lá, tá vendo? É um tiro só, entendeu? Gente, eu tô tendo sorte, viu? Atrás de mim não tem mais ninguém, vamos embora, F5, vamos lá, cara, esse jogo é complicado, é safado, olha a música, gente, Por aqui, ó, entendeu? Dá de cara com eles, ou esse caminho aqui, ó, tá vendo? Aqui atrás desse mato, dá uma olhada, ó, ó, o buraco que tem aqui, está vendo? Então, você não pode deixar esses caras aí lá, que eles ativam a sirina, aí vem um monte de gente atrás de vocês, entendeu? Mas mesmo assim, às vezes ativa assim, aí é um sufoco, cara, então é que você faz isso aqui na surdina, mas tem que não dá, Então, você tem que ir bem, ó, ó, um guarda ali, tá vendo? Por enquanto, eu tô, 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 tô tranquilo, mas daqui a pouco, o bicho pega, tô tendo sorte O que que você tem que fazer aqui, ó, você tem que se infiltrar no perímetro, pegar o manifesto da tropa, os planos de batalha E o... pegar o... a partir de inteligência do novo Tiger Tank, deve ser alguns mapas, documentos do Tiger Tank novo Olha lá, agora a gente faz aqui, ó, vem por baixo aqui, ó, pra quem não pegar o manifesto Da tropa Certo? Aqui, ó, pegou, certo? Vamos lá Por enquanto, na surdina, ninguém me viu ainda, não tocava o alarme Dando F5, mas não é brincadeira não, gente A brincadeira não é complicado esse jogo Peguei aqui dentro, cara, ó Caramba, mano, tô com sorte, viu? O alarme é um F5, por enquanto nada, você tá vendo? Nada aqui Ó, aqui é o rádio Certo? Então a gente já cumpriu lá, tá vendo? Beleza Agora, vambora Agora, vamos tentar agora o problema lá na frente, cara Essa parte aqui não é tão difícil, mas Vou dar um F5 Enquanto eles não sabem que eu tô aqui, cara Isso que é legal de jogo Agora que começa a complicar, cara Aqui você tem que entrar Vai, né, vai, chama Cara, não é brincadeira não Você tá sozinho aqui, cara Não tem mais ninguém Não tem mais ninguém Ah, ele é feio, hein Esse aqui vem aqui, ó Desativado Agora começou, tá vendo? É complicado, gente Então aqui tem que pensar como é que eu vou fazer Por ali é desastroso, tá vendo? Então ali eu posso fazer o seguinte Por isso que você tem um save nesse gulho, né No jogo Eu vou fazer o outro caminho, você entendeu? Ó, tô fazendo por aqui, ó Mata o cara da sirene Ninguém me viu ainda, tá vendo? E tem um cara aqui, ó Certo? Agora eu posso tentar ir por aqui, ó Agora eu posso tentar ir por aqui, ó Aqui tem um monte de gente, cara Pronto Pronto Ó, por enquanto nada Dei um F5, mas aqui é complicado, gente Certo? Por enquanto Esse jogo Essa fase é uma das mais difíceis que tem, eu acho Mais técnica, né Não é que é difícil, mas é técnica, né Se eu queria ligar Ele ia ligar o alarme, entendeu? Entendeu? Ó, vamos lá Vamos ver como é que a gente tá Tá faltando só os planos, entendeu? O plano de até que tá lá na outra área Por enquanto, ó Eu tô indo bem Ninguém me viu Vou dar um F5 aqui porque não ligaram a sirena ainda Porque eu já terminei, certo? Mas tem que aqui, ó O que que é o problema? É muita gente Mostra melhor ir por aqui, ó Tá vendo? Vamos subir Tá vendo que eles querem ligar o alarme Viu, ó Nossa, tá louco esse barulho todo aí Jesus, é pra até cuidar todo mundo já Fogo, gente Pronto Aqui é complicado Pronto Aqui eu pego as bombas Olha, ó Tô quase lá Aqui tem alarme também Tem um pessoal aqui em cima, tá vendo? Aqui, ó Peguei os planos, certo? Aqui a gente já pode ir embora, certo? Vamos ver se a gente terminou Ó lá Certo? Agora tem que escapar, gente Eu tive sorte Mas o pessoal vem atrás, tá vendo? Não me vira até agora, tá vendo? Agora o que que eu vou fazer? Eu peguei explosivo, não peguei? Ó lá Ó lá A gente vai no tanque Eu só não sei se é esse ou se é o outro, entendeu? Essa é uma das as mais legais do Mind of Honor que eu acho que é Ó Só que agora o que que vai acontecer? Olha que eu fizer isso aqui, meu amigo Você vai ver tudo atrás de mim Ó lá Vai vir tudo ali, ó Fica vendo? Ó lá Ó lá, tá vendo? Tem que baixar Agora vai matar esses caras aqui, ó Ó, é matado aí Caramba, meu No finalzinho Vamos lá Bem, aqui eu já tinha... Ah, já tinha terminado Já tá no finalzinho aqui, gente Vamos lá Mas vocês pensam que acabou, né? Vocês vão ver Ah, o grão Acabou Tá facinho Você vai ver no finalzinho O que vai acontecer Certo, cara Você quer ver uma coisa? Certo? Eu acho que ia fazer isso Aqui eu tenho que estudar dois tanques, né? Que não dá tempo Você pode ir na fase sem destruir os tanques, entendeu? Só que eu já não acho legal, você entendeu? O certo é fazer isso aqui, ó Ele vai estudar um tanque, tá vendo? Aí você já fica esperando os caras aqui, ó Ó lá Tá vendo? Ó lá Certo? Vamos ver se eu tenho... Ó, não vê mais ninguém, você tá vendo? Aí você faz isso aqui e vai no outro tanque e explode Vai acontecer a mesma coisa, entendeu? Ó Ó Sai deles, senão você morre Ó E aí você espera, ó lá Estão vindo dali, ó Ó lá Ó, tem mais gente ali, ó Olha isso aqui, ó Ó, certo? Aí agora você pode ir tranquilo Aí você vai falar pra mim Meu grão Agora acabou? Não, tem mais um cara aqui ainda, ó É, meu Deus Você pensa que é brincadeira nesse jogo Não é brincadeira não, meu Aí você vem aqui, ó Tem um cara na sirene que a gente não pegou Ó lá Ó lá, tá vendo? Ó lá, tá vendo? Aí sim, ó Tá vendo? Pegou todo mundo Aí você fala Agora tá tranquilo, meu grão Ó, vou até F5 aqui pra não voltar Ó, vocês vão ver agora Peguei, tá vendo? Não dá pra saber no cara, tá? Tá vendo? Ó, fica vendo Agora vai ver o que acontece Vem cachorro atrás de você, cara Pra você pegar você Ó, olha a dureza Só que aqui não tem jeito Você tem que ver que eles não vão parar de vim, você entendeu? É, não é brincadeira não Ó, fica vendo Aí você pula aqui, ó lá Ó o cachorro ali, ó E os caras indo ali atrás, ó Ó lá Ó lá Essa fase é uma das mais top, acho que do Metal Fonica Ainda bem que eu passei, gente Mas é isso aí, ó Não vou seguir mais Porque eu já fiz uma gameplay muito longa pra vocês aí Eu só queria mostrar essa fase Porque essa fase é muito legal E tem os macetes E você não pode entrar de qualquer jeito Você não liga a sirene e vê um monte de gente que pega você Ali é sorrateira Ali, né Como a gente fala hoje É no stealth, né No modo stealth No modo invisível Você tem que ir só no Matando o pessoal aqui e ali, você entendeu? Então assim É um jogo legal Eu gostei muito De estar com essa máquina aqui, ó Ó lá As dos Ventos, né Ó lá Que top que ficou a máquina Agora ligada no Com as fãs, né E pra não alongar muito pra vocês Mesmo assim, do 17 minutos Essa fase Olha como é que essa fase é longa, gente 17 minutos Então eu falo É uma das fases mais legais Do meio do forno, cara Eu acho legal A última também é legal Mas essa aqui é muito técnica Entendeu? Então Se vocês chegarem nessa fase aqui, ó Ainda vocês lembram do grande As dicas que eu passei pra vocês E se vocês gostaram desse vídeo, gente Se inscrevam no canal Ativem o sininho das notificações E considerem o maior canal do grande O grande da informática Agradece E uma boa noite A todos Tchau 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 Tchau